Nem véu, nem grinalca, nem vestido branco Percebi o tranco da decepção Foi assim que o padre, em ato soleno Celebrou a nossa infeliz união Em vez de grinalca e um vestido branco O símbolo máximo de uma conjunção Nas noites de núpcia, o que recebi? Foi o manto negro que cobriu de luto o meu coração Não fui o primeiro homem em sua vida E você ainda quer ter minha feição Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão Não fui o primeiro homem em sua vida E você ainda quer ter minha feição Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão Com a minha moral e a alma ferida Eu não posso dar-lhe nem o meu perdão